Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, e aí molecada, vamos começar o vídeo aí com uma vila no mínimo inusitada, a vila em homenagem ao Mario Bros, é isso aí galera, hoje um vídeo aí pra vocês, com ataque aí, vocês podem ver com gigantes nível 7, é isso aí, gigantes nível 7, magos nível 6, valquíria nível 4, então é tropas full aí pra vocês, hein, vamos lá, vamos buscar aqui alguns ataques legais pra vocês, primeira vez que eu tô utilizando esse tipo de ataque aí, uma estratégia aí maluca que eu resolvi fazer aí pra ver como ia ficar, e vou trazer pra vocês aí como ficou na íntegra aí essas simulações aí dessa forma de ataque, então com gigantes, magos e valquírias, vamos ver que estrago que vai rolar aí com essas tropas malucas aí, é isso aí, vamos lá, gigantes nível 7 bombado, malucão, o bicho tá doido, é o filho do golem, é isso aí mano, o barato é louco meu, esses gigantes aguentam porrada demais, já coloquei aí alguns, já entro ali em fila pegando todas as defesas, entrei com os magos por trás, e aí eu vou soltar algumas valquírias aí, 6 valquírias, coloquei a rainha também, não tô com o rei nesse ataque aí, tá upando aí meu rei, mas acho que já vai dar pra fazer um bom estrago, joguei um gelo, um jump ali pra pular, joguei o gelo ali pra congelar as defesas, a defesa ali do meio, a besta, é um CV10 malupado aí, então a ideia aí é destruí-lo, destruir essa vila aí o quanto antes, e os magos ajudam bastante ali por trás dos gigantes que fazem uma bela de uma parede gigante ali, literalmente uma parede gigante, e as valquírias vão naquela né, arregaçando tudo, quebrando tudo no meio, elas ficam, se posicionam no meio das defesas dos edifícios e vão quebrando tudo, e aí o estrago é grande, jogando um furo, então as bichinhas ficam do capeta, e os magos ali não precisa nem falar né, mago é mago, mago é um barato cara, eles destroem tudo facilmente, sem distinção e vão arregaçando ali, com um belo escudo eles se tornam uma arma letal, e por isso que eu resolvi colocar esse ataque aqui pra vocês, inaugurando meus GG7, logo mais aí eu vou fazer uns ataques malucos aí também com gigantes, eu gosto de inovar aí, então eu vou tentar buscar nos próximos dias aí, alguns ataques malucos, misturando algumas tropas e vendo no que dá, olha a valquíria ali tentando destruir tudo sozinha, tomando porrada e nem sente a dor, é isso daí, elas aguentam bastante aí, é uma boa defesa a valquíria tem, vamos lá, vamos dar 100% nessa vila aqui, e já vamos para o próximo ataque aqui, próxima vila que vai tomar porrada, vamos ver como vai ser, também é um, aí é um CV9, com bestas ali, o layout um pouco melhor, vamos ver como vai ser aqui, pra entrar nessa vila com gigantes 7, é isso aí, é, demorei mas consegui colocar aí um vídeo do gigantes 7 pra vocês, vou fazer alguns ataques malucos aí com gigantes, vocês vão curtir aí, espero que vocês curtam e nos ajudem aí nos likes, deem um like aí pra gente, pro canal Bruno Clash, que ajuda bastante na divulgação aí, e espalhem aí os vídeos do canal Bruno Clash, é isso aí, joguei os gigantes ali, eles estão entrando, e aí eu jogo um jump, pra jogar, pra direcionar as tropas ali pro meio né, pra poder pegar aquela besta ali do meio, jogo os magos, dois já pegou uma bomba ali, maldita, joguei umas valquírias, elas foram pra cá pra trás pegar uma cabaninha, e agora elas vão lá pro meio, e aí pulando ali ó, pegando aquele caminho do jump, que eu coloquei fúria agora, aí a destruição é muito forte, a entrada ali vai ser gigante, olha as valquírias ali no centro, já derrubaram o centro rapidamente, essa é a ideia, jogar, direcionar as tropas lá pro meio, jogar um fúria, jogar algo que ajude ali ó, mais um fúria, e aí os magos vão fazer um belo trabalho ali no meio, destruindo tudo junto com as valquírias ali, é, vamos ver se a gente consegue aí dar o máximo aí possível nessa vila também, complicado aqui é que os gigantes foram pra direita, e os magos e valquírias foram pra esquerda, mas tá, tá, tá sendo bom aí esse ataque aqui, dando uma destruição legal, complicado é que vai diminuir ainda a quantidade de tropas e vai ficando mais difícil, mas vocês podem ver aí que os gigantes apanham, apanham e não morrem, caboclo, os bichinhos tão tomando porrada desde o início do ataque, ali bem antes dos magos e das valquírias, tem uma porrada ali indevida, realmente as vidas, o poder de vida aí dos gigantes 7 ajudam bastante, então pra quem não tem o golem aí em guerra, poderia substituir legal aí com uma parede aí, fazer aquele tanque que a gente é acostumado a utilizar, o golem nos ataques terrestres, ou o lava hound nos ataques aéreos, eles tem a mesma serventia aí pra quem não tem ainda essa tropa forte, mas como ele é nível 7, né, então você acaba utilizando até os níveis mais baixos pra poder formar aí uma parede e os magos virem por trás destruindo. Muita gente utiliza gowip, por exemplo, com nível mais baixo, então eu já vi gowip aí, cara, na verdade não tem a peca, pode substituir pelos magos aí, deixar só os magos e golem, ou se não tem o golem, não tem a bruxa, não tem a peca, ele vai substituindo, coloca gigantes com magos, aí tem essa combinação gigante magos e valquíria, dá pra fazer umas brincadeiras legais aí, colocar uns corredores, dá pra misturar aí, fazer uma mistura legal e tentar chegar aí ao máximo possível na destruição de guerras, mas é isso daí, ó, esse ataque ficou nos 93% mesmo, destruí praticamente a vila inteira do adversário aí, mas não deu pra pegar 100%. Vamos lá, mais um aqui pra vocês, ataque com gigantes nível 7 novamente, magos nível 6, é isso aí, magos full, valquíria full, essa valquíria nível 4 é demais, cara, quem não tem aí, quem acha que não precisa utilizar, ah, não vou upar porque não vou, não utilizo, cara, elas são boas demais, cara, elas seguram muita vida e elas matam, o dano delas é muito forte, ó, tô soltando ali, vocês vão vendo, elas vão destruindo e elas vão destruir um edifício por vez, como a maioria dos outros, ela é meio que, ela se posiciona no meio de algumas, alguns edifícios, algumas construções, e ela vai rodando aquele machado maluco, e aí vai destruindo tudo que tá em volta, então, a destruição é grande, em uma valquíria pode fazer uma boa destruição, olha ali, ó, vai destruindo ali a Tesla, joguei uma fúria ali, Tesla, castelo, Elixir, vai tudo ali, ó, todo o compartimento de Elixir também, e vai embora, vai pro saco facilmente, isso só com gigantes, magos e valquíria, hein, pessoal, a rainha ainda tá ali por cima, mas, a destruição maior mesmo é feita pelos magos e pela valquíria, o gigante acaba servindo como escudo destruir algumas defesas, mas, o grande, a grande sacada desse ataque aqui, são as valquírias e os magos, é isso daí, mais um ataque aqui pra vocês, com valquírias, magos e gigantes, os magos aí sobrevivem, esses magos 6 são muito, muito fortes, e destruição em massa deles é muito, muito boa, então, atualizem aí seus magos, vale a pena, acho que a partir do nível 6 aí, o bicho fica bom demais, nível 5 já é melhor, mas, cara, nível 6, você não tem a, 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 dimensão de como é melhor, mais um ataque que foi pro saco lá, já mais um ataque aqui pra vocês, último ataque pra vocês verem, essa, essa vila aqui vai tomar 100% agora, então, vou entrar aí com gigantes, magos e valquíria, coloco, eu tô levando o jump e o quebra-muro, alguns vão pensar que tô maluco, na verdade, os quebra-muros são pra abrir o primeiro, é, caminho ali, e, o jump eu solto lá mais pro meio, pra poder pegar, chegar, rapidamente ali ao centro da vila, onde ficam as defesas mais fortes, então, é, e também funciona muito pra direcionar as tropas, o jump, na verdade, hoje em dia, é mais utilizado pra direcionar tropas, do que, propriamente, pra pular muros, é, a maioria dos ataques, hoje em guerra do meu clã, a galera não tá levando o jump, outros já levam pra direcionar, as tropas, então, vai aí da, da estratégia de cada um, no ataque, é só bolar bem direitinho, deixar tudo certinho, na cabeça aí, como vai funcionar, e não tem erro, é tranquilo aí, pra você, só reproduzir o que você veio, teinando aí na mente, essa é a ideia, mais um ataque aqui pra vocês, vocês podem ver aí, que metade, mais da metade da vila, já foi embora, é, os gigantes ali, segurando bastante, e os magos por trás, vão destruindo tudo, as valquírias vão naquela pegada, de destruir tudo ao mesmo tempo, ó lá, rodando maluca, e já destruindo tudo, muito rápido também, então, a força dela é muito, ela é muito forte, e acaba destruindo muito fácil, ó lá, vai rodar no meio dos, dos, dos coletores ali, já foi pro saco, e agora só faltou esse pedacinho aqui, pra dar, o 100%, tão esperado aí, todo mundo espera em uma guerra, essa foi a ideia aí desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, o like ajuda bastante, favoritem, compartilhem, é, divulguem aí o canal, eu agradeço a todos, muito obrigado, um abraço, e aí e aí e aí e aí